A raiva é uma das mais graves zoonoses existentes no mundo. Ela é causada por um vírus e pode cometer todos os mamíferos. Ela é transmitida principalmente através da saliva do animal infectado. Infelizmente, não existe um tratamento viável, e os animais e as pessoas que são infectadas com o vírus vêm a óbito em média após 10 dias. Sabe-se, através de pesquisas científicas, que se vacinarmos mais de 70% dos animais de uma região, podemos formar uma barreira imunitária, e assim a raiva pode ser reduzida e controlada. Se o programa de vacinação continuar ao longo dos anos, a raiva pode ser erradicada, o que fará com que os cães, os gatos e as pessoas fiquem livres de um grande sofrimento. Embora a raiva seja mais difundida na Ásia e na África, ela é um problema global. Mas, felizmente, também temos uma solução global. Há uma medida humanitária, sustentável e cientificamente comprovada, que contrasta com a dança de cães. Essa medida é a vacinação dos animais em massa. E a WSPA trabalha para garantir que os governos compreendam e implementem essa solução humanitária.